E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, né rapaziada? Um vídeo curto, tô comendo aqui, tô vendo alguns vídeos aqui, decidi trazer pra vocês um conteúdo aqui sobre o FKS, né rapaziada? O que que acontece? O FKS basicamente não é nada mais nada menos que o Prodígio, um dos caras que me incentivou também a tá gravando vídeo, tá ligado? Então decidi trazer esse conteúdo pra vocês, tá ok rapaziada? O que que acontece, galera? Eu vou falar pro senhor a realidade, tá ligado? A realidade. Tá, YouTube, YouTube galera, que a gente grava aqui, a gente tá gravando vídeo, a gente tá, é uma profissão, entendeu? É o nosso trabalho, entendeu galera? Tem muita gente que não entende isso assim, questão de, ah o cara só grava vídeo. Mano, é muito trabalho envolvido, entendeu galera? É editar vídeo, é gravar vídeo, é ter roteiro, é ter isso, é ter aquilo, é compromisso, tá ligado? E o que que acontece, galera? Infelizmente, o canal do Mano FKS foi hackeado, beleza galera? O canal do FKS foi hackeado, quer ver rapaziada? Eu tô vendo aqui agora aqui. Tem mil pessoas assistindo a live dele, tá aparecendo alguma coisa de Ethereum, tá ligado? Alguma coisa de Ethereum, tá dando, tipo, 6 mil likes numa live, tá bem diferenciada essa live dele aqui. Mas galera, eu tô aqui pra falar pra vocês, pra não, o que vocês puderem de dar apoio pro Mano FKS, dá, porque mano, o cara é top, tá ligado galera? Eu acompanhei a jornada dele desde o início, entendeu? O cara é top, quer ver, eu vou entrar no meu Instagram aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó, quer ver galera? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, FKS, calma aí galera, FKS. FKS, ele postou aqui no Instagram dele, tá rapaziada? Postou aqui no Instagram dele, aqui ó, hackearam meu canal, assim que, como fizeram com o do Júlio Conselho, rapaziada. Vou atrás de informações pra tentar recuperar, espero que tudo dê certo. O que eu vou falar pra vocês, rapaziada, é que tipo assim, meu canal não é muito grande, tá? Mas o que eu puder ajudar o FKS, nós tá aí, a família do DNX. Querendo ou não, é um pouco forte, né? E tamo aí pra ajudar, tá ligado? Não sei se o FKS vai ver esse vídeo, mas se precisar de qualquer apoio, mano, qualquer suporte, tanto da família do DNX, eu acredito que a rapaziada vai apoiar, comenta aqui abaixo também se a galera vai apoiar. Eu acho que vocês vão apoiar todo mundo que tá aí no canal do DNX. Esse vídeo aqui, eu não sei se vai ficar muito tempo no ar, mas... FKS, mano, não desiste não, porque pai, isso aí eu sei quão foda é o... Mano, você e o que você cria, tá ligado? O que você e o que você cria. Vai dar certo, você vai conseguir recuperar, mas se não tiver como recuperar, mano, que vai ter como, Deus vai abençoar a sua vida, vai ter como recuperar. Mas se não tiver como recuperar, mano, você pode ter certeza que o pouco que a gente tem, eu vou tentar te ajudar. Alguns outros youtubers também vão com certeza tentar te ajudar, porque você é o cara, mano. Nós sabemos o quão difícil, o quão você ralou pra estar onde tá, entendeu? E a gente vai seguindo nessa mesma caminhada aí. Eu espero que isso não aconteça comigo não, entendeu? Não comigo, com todos os youtubers, porque é uma coisa chata. Isso aí é só um atraso de vida, entendeu? E pelo que eu vi, galera, foram apagados vídeos dele, mano. Isso aí que é o pior. A sacanagem toda tá aqui, ó. Foi apagado o vídeo dele. Não sei se apagou o vídeo ou se listou, mas apagaram. Fizeram alguma coisa de errado, tá, galera? Eu não vou mentir pra você, hoje eu tô tendo um dia ruim, tá? Hoje eu tô tendo um dia ruim. Aqui, meu celular foi pra casa de Nárnia, né, mano? Infelizmente. Rebentou. Muito bem, ó. Tá ligado? Não sei nem como é que eu vou arrumar estranho, tá ligado? Tem nem dia pra arrumar estranho, mas tá bom. Deus abençoe que vai dar tudo certo. Galera, eu vou ficando por aqui um grande abraço. Mano, só hashtag ForçaFKS nos comentários aí, tá, galera? Hashtag ForçaFKS. Vamos ficar no apoio, vou tentar trazer qualquer novidade pra vocês que estiver acontecendo aí, tá? Esse vídeo foi só um vídeo extra pra vocês. Hoje não vai ter live, hoje não vai ter vídeo, porque hoje, domingo, é complicado. Tem vídeo pronto pros senhores, mas não vai sair vídeo hoje. Somente quis postar isso aqui pra vocês, pra vocês ficarem ligados do ManoFKS. Tentar dar uma força pra ele se alguém souber alguma dica, alguma sugestão, entendeu? Hashtag ForçaFKS aí no chat. Tamo junto e é nóis. Tenta. 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 Amém.